Gente, é mais um daqueles vídeos onde a gente desvenda mistérios, muitas vezes, desenvolvidos por vocês mesmos aí de casa, né? Toda vez que a gente grava um vídeo nas americanas, alguém fala, e as gavetas? Você deu as gavetas? E as gavetas? Realmente, há umas épocas atrás, a gente abriu as gavetas e tinha alguns produtos guardados. Mas será que ainda é assim? Agora que a loja praticamente acabou com as suas mídias físicas, porque será que eles ainda usam essas gavetas para guardar tesouros? A gente vai nas duas americanas aqui perto de casa, e aí você já confere. Se você chegou agora, eu me chamo Miguel Andrade, atrás da câmera está o Marco Nunes, seja bem-vindo a mais um Dope de Vídeo. Se você chegou agora também, já não se esqueça de deixar o seu like ali embaixo, você vai gostar desse vídeo, ajuda bastante, apenas um like, e se inscreva no canal para outros vídeos como este. Vamos lá dar uma olhadinha se existe ou não DVDs guardados nas tais gavetas das americanas. Claro que a gente está em plena pandemia e eu estou sendo aquele idiota que a gente vê nas matérias da TV. Eu falo, nossa, como é que você não está em casa? Mas a gente precisou sair mesmo. Então a gente precisou sair e está aproveitando para gravar esse vídeo. Beleza? Eu estou aqui. A gente só me colocou o Romero Brito de... Platina. Não é, é за Arnaldo. Ah, Arnaldo. Deve ser. Eu tava com essa idade, quando eu tive um negócio desses e pensei que essas não são chiquititos, pelo menos pra mim, não são. Parece que era um op, né, que era um outro. Olha que legal essa borracha mega robô. Parece um transformer antigo, né? Curtinho? Ó, tem um caco. Oi, Juliette! Os cacos estão apertando os lados mesmos. Ó, eu só dei uma olhada rápida e cheguei. Uma triste notícia, hein, cara? Ah não, tem cigaveta aí mesmo. Que lixo! Que lixo! Olha a embalagem aqui. E olha que linda aquela capinha da Rony, né? Ok! Bom, isso se resumiu a isso. Ó. Tudo travado, eu jantei. Ah, antes era isso tudo, ó. Agora deu espaço para micro-ondas e ventiladores. É, né? Tem muito CD de... ... evangélico, né? Direito, as pessoas têm que ser salvas ali. Olha se esse país tá virando mal. Ó. Olha a nitinha. Vamos para outra? Vamos para outra. O que você achou dessa, então? Aqui não tem nada, né, gente? E são sempre os mesmos, esses Smurfs. Estão aqui, gente, ó. Acho que tem vídeo. Da época que a da Liseira virgem, né? Acho que deve ter algum vídeo que a gente gravou aqui, já que é. É, mas também é só um colegreiro. Eu tenho certeza. E aqui eu trouxe mais nada. Bom, gente, é isso. Vamos na outra. E aí a gente tá indo para a próxima loja, né? Alguns metros depois, né? Ali está a praia. As ruas até que estão vazias por uma pandemia, né? Eu tô bem cheias. Não, tá tudo aberto porque... Né? Está aberto. Não, faz aí, velho. Nossa. Chegamos no Ponte, né? O primeiro vídeo que a gente gravou nas americanas foi nessa. Então a gente tá voltando lá. Se a gente não voltou, há um bom tempo a gente não voltou aqui. A gente vai ver. As gavetas. Qual o estado das gavetas dessas americanas. Vamos lá. Ó, a gente tá indo no dia 2 de maio e já tem ovos pro ano que vem. Incrível como essa longa rápida. Tira aí, tia. Tira aí, tia. Hã? Ó, tem clima da mônica. Até 2002. Será que não existe? Será que não existe civilização? Será que vai estragar? Vamos ver se vai entrar agora. Tira aí. Tira aí. Tira aí. Tira aí. Tira aí. Tira aí. É o dia da Páscoa. É sobra? Lógico. Não é do ano que vem, em 2002? O panetone até mês passado tinha. O pessoal já comprou para antever em alguns meses o Natal de dezembro. Quando eu entrei, eu até pensei que eu nunca fui até lá no final, né? E eu estava olhando assim só por... Geralmente os filmes e coisinhas, é lá em cima, no segundo andar. E olha ali! Eles abriram uma nova... Será? Vamos ver? Não tem a ver. Nós fomos sapeados. Nossa, nem lembrava mais das gavetas. Olha como... Olha que legal. Olha que legal, um planner do Central Park. É... Eu acho legal porque não é apenas um produto que tem uma marca de um seriado, um filme famoso, né? Tem todo um sentido um planner para uma lanchonete, né? De um café. Onde alguém vai ter que anotar... Sei lá, né? Não é? Legal quando o merchandising, a franquia, cabe no produto. Eu acho. Típica coisa que precisar eu não preciso, mas eu fiquei tentado pela capa... Olha que lindo esse caderno! Ah... Do Hyundai, ó! Quanto? 40 reais. Olha que legal, vem umas segurinhas! 40 reais, gente! Olha isso! Olha que lindo! Não tá caro! A verdade é que o dinheiro tá desvalorizado, né? É... É... A gente não... Não sei bem, né? Olha que legal! Não sei bem, né? É... Não sei bem, né? Muitas bolitas! Não sei bem... A gente não vai ter que ver... Mas não sabe, né? Não sei bem. Mas não está na verdade! O que eu tenho que ver? Só de ver? É que eu acho que elas são femininas. É, são femininas? Eu acho. Mas e daí? Como é que diz isso? 2021. Como é que as pessoas não usam? Para camiseta. Unisex, camiseta. É isso. Vamos lá? A gente está enrolando, né? Então vai estar lá em cima mesmo, a gente acha, né? Será que já não acabaram de vez com a sessão, né? Ué. A gente acabou de vez, segundo andar inteiro? Será que os filmes e... Era aquilo ali que não tem mais nada? Você tem os livros de Felipe Neto? Americano. Meu Deus do céu. Aqui não tem mesmo? Você é obrigado a comprar o ovo dos Snoop? Quebrado? Como os Snoop do? Não tem mesmo. Não tem mesmo. Porque as coisas desceram tudo aqui, ó. Verdade. Aqui era a roupa. O que é dos filmes? Tá ali nas músicas e filmes. Não tem gavetas. Não tem gavetas. Não tem gavetas. A gente vai ter que gravar um outro vídeo lá no centro para ver. Não, não vai ter nada. Chega. Tá bom. Eles fizeram e prometeram. Ah, é. Tava na cara. Há meses, né? A gente tava já há anos. Tava minguando e mingou. Tudo bem. O que que você vai levar? Também. Tava mingou. Tava mingou. Isso aqui é um bonequinho manufaturado bem caro. Do Homem de Ferro? Tava mingou. Tem 500 escravos. Pô, Jaió. Isso é um brinquedo? Olha a cima da Lodi. Eu não sei, mas acho que esses brinquedos de hoje em dia são todos meio feios. Ai, que gracinha. Eu detesto esses mingos. Olha isso. Olha a tua história. R$ 9,90. Você acha que eu vou não encontrar? Caramba, R$ 119. R$ 99. Não lembro. E eu não sei, mas... Isso não acho que tá muito caro as coisas? A gente tá querendo muito pouco. Olha o jogo da vida. Olha. Tive assim, mano. Um jogo de imaginação. Para R$ 100. Qual é legal a imaginação? Eu tive. E daí um bonequinho... Pessoal, eu tenho ainda todos os meus carrinhos de ferro, não sei se eu já comentei aqui no canal, preciso mostrar um guia para vocês. Não sou muito a rispeiro pelo caminho, mas os que eu guardei, eu guardei muito bem. E as Barbies? 24 reais. Não é a Barbie, é a Mel. É a genérica da Barbie. Se o seu pai se chama Bruce Wayne ou é um magnata do mesmo strip, você pode pedir um laptop. Olha isso, chique. Nossa, é isso mesmo? Ah, eu tenho que dar uns reais. Para uma criança ter o seu primeiro contato com informática, se você tem dinheiro sobrando, eu acho ok. Acho bem legal. Até ver os adultos brincando com... Crianças é assim, ver adultos brincando com telefone, brincando com telefone com todo, então acho legal. Quem tem, quem pode, eu acho uma beleza. Bom, e é isso, a gente vai voltar ali. Ali. É, isso é o retrato do que não tinha gaveta, não tinha nada, não temos DVDs, não temos nada. Quem sabe teremos um ovo quebrado de novo. A gente conseguiu falar com o funcionário, o menino, e ele falou que tem sim lá em cima dos DVDs. Só que não pode subir? Então... E não sabe quando vai abrir. Então... Mas eu acho que o que está acontecendo é que os caras acabaram. Tipo, agora é só... Pela internet, ele falou. E é isso, esse vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o seu like ali embaixo. Se inscreva no canal para outros vídeos como este. Não é? No Instagram, eu sou o Miguel Andrade 100. Eu sou o Marco Denunes 100. A gente se vê. Fala tchau. Fala tchau, tchau Lilica. Agora sim, tchau Lilica. O que é Lilica? O que é Lilica? Tchau. Tchau Tchau. 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 Tchau.